Eu sou o Cebolinha O meu nome é Cebolinha Quero ser seu amiguinho Tem um cachorro peludo O nome dele é Flopquinho Dizem que eu falo as legras E que eu falo tudo é lado Mas lado do lado eu aprendo Porque sou muito esforçado Sou um galoto bonito Mas para meu desespero Na minha cabeça eu conto Só cinco fios de cabelo Eu gosto de jogar bola E de tocar violão Saio sempre pra brincar Com meu amigo Cascão Cascão não gosta de banho E eu reclamo do seu gelo Mas cola isso Se ele é O meu melhor companhelo Se a Mônica está por perto E eu resolvo provocar O Cascão junto comigo Cole pra não apanhar Coleciono Ciclinhas E gosto de ler gibi Quando faço sorveteilo Eu fujo da Magali Se a Magali vê o sorvete E me pede um pedacinho Dá uma dentada tão forte Não sopla nem um tequinho Blinco com meus amiguinhos Faça chuva ou faça sol Quando todos se reunem Dá um time de futebol O Xaveco O Xelemias O Flanjinha E o Umbelto E o nosso Anjinho da Golda Sempre voando pro Pelto Eu tenho tudo o que gosto Gosto de tudo o que tenho E se acho papel e lápis Eu faço logo um desenho Faço um letrado da Mônica E capricho no dentão No final levo mais uma Coelhada do Santão